Só o fato de ter ido para o segundo turno já é importante, porque nesse momento de retrocesso, esse momento de recuo, de PEC 241, de reforma da Previdência, de repressão dos movimentos sociais, o fato de você ter candidaturas como a do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, você ter candidaturas como a de Milson Rodrigues em Belém, já demontra uma grande resistência, por si só, eu acho que o PSOL, um partido que tinha 10 segundos de televisão e nenhum recurso, nenhum dinheiro, ela já é vitoriosa independente do resultado final, pelo acúmulo, pela campanha, por arrastar juventudes, trabalhadores para a campanha e várias outras cidades do Brasil, não foi possível ganhar no campo de esquerda, mas eu acho que valeu o esforço de todos aqueles que puderam ir à rua, fazer o grande embate, porque nós vamos ter a seguinte situação, em dois momentos, daqui a pouco o povo vai tomar ciência do que é um arrasto fiscal de 20 anos, do que é o esmagamento do gasto público, do que é retirar direitos à reforma trabalhista e previdenciária, e aí sim, com mais de 300 da lista da Odebrecht, nós vamos ter uma situação política e uma crise muito forte, que eu espero que nós consigamos trabalhar de baixo para cima com uma pressão muito forte sobre o golpista Temer e os estudantes secundaristas desse momento, são um exemplo para todo o Brasil. Estamos vivendo um momento de grande retrocesso, a escola sem partido, é o problema da reforma do ensino médio, é inclusive a disseminação de valores reacionários, retrógrados, homofóbicos, racistas e de combate à libertação da mulher.